Parabenizar a SBPC por mais um evento muito bem organizado, com muito conteúdo e muitos clientes aqui nos visitando. O Álvaro esse ano veio inovando cada vez mais, trouxe uma arena dedicada ao conhecimento. São nove palestras diariamente, com conteúdos diversos. São mais de mil participantes durante todo o evento nas nossas arenas de conhecimento. Então isso é muito importante, acho que essa troca de experiência enriquece. O evento também nos ensina muito para evoluir junto com os nossos clientes. Queria reforçar os pontos mais importantes desse ano para o Álvaro. A gente hoje tem cinco NTO espalhados pelo Brasil, o que faz com que estejam mais perto dos clientes. Também é muito importante, a gente entende a importância de estar perto e ter um prazo menor de entrega. Então a gente tem hoje um NTO no Rio de Janeiro, São Paulo, Cascavel, Brasília e em Recife, que a gente inaugurou esse ano. Um NTO robusto, mais perto dos nossos clientes. Outro ponto muito importante do Álvaro, nosso corpo clínico. São quase três mil médicos dedicados ao Álvaro, que é o maior corpo clínico da América Latina. Nós também temos hoje a maior certificação, que é o CAP, que nos dá muita tranquilidade em relação à qualidade. Então a gente também tem esse ponto relevante. E o time recebendo todos os nossos clientes com muito carinho, muita interação. E a gente está aqui aberto para poder trocar ideia e aprender com todos vocês. Obrigado pela oportunidade e que o Álvaro continue evoluindo junto com vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado.